Fala pessoal, tudo bem aí? Mais um review aqui no canal, dessa vez com a Honor G2 Trêmulo. Mas antes, não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para ficar sabendo de tudo que acontece aqui na Ford Indyteria. A Honor G2 é uma guitarra baseada na Steinberger Spirit, se eu não me engano. Essa guitarra é feita sob licença da própria Steinberger, não sei se era ou é uma subsidiária da Steinberger, que hoje é do grupo da G2. É uma guitarra com braço em maple, a construção é neck true, então o pedaço de maple vem do final do braço até o final do corpo, e aí eles colam umas asas de madeira para fazer o corpo, mas eu não achei a especificação de qual madeira é. Se eu tivesse que chutar pelo peso, eu chutaria mogno, tá? Escala em Rosewood, e aqui nós temos 24 trastes jumbo, talvez extra jumbo, são enormes. Marcações em bolinhas brancas peroladas até a casa 21 apenas. Marcações em bolinhas brancas na parte superior da escala. Como vocês podem ver, não há headstock, somente a peça para fixação das cordas. Dois captadores EMG Select, que foram os originais. Tá até apagada a marca, não dá pra saber. Eu acredito que sejam os originais. Uma ponte licenciada da Steinberger. E aqui nós temos um volume geral, tom geral, uma chave seletora, um mini toggle, pra escolher qual captador. Essa aleta plástica pra que você possa apoiar na perna, porque se eu tirar isso, fica como uma Flying V. Ela fica querendo cair. Um excelente recurso, jack saindo na parte inferior. Aqui nós temos o parafuso de tensão do sistema de trêmulo. E vamos conhecer os sons. Primeiro som limpo do meteoro. Captador do braço. Os dois captadores. Só a ponte. A gente tem um braço bem gordinho nessa guitarra, mas ele não é desconfortável. De modo algum é extremamente confortável. Faz você querer ficar tocando por horas o instrumento, porque ele é muito, muito, muito confortável. E sendo compacto, parece que a mão sempre tá no local correto. Tem algumas particularidades. É uma guitarra que facilmente você converte pra canhoto. Com exceção dos controles, obviamente. Ela já vem com dois pinos de correia. E a alavanca você pode tirar. Não quer sair? Você pode tirar. E colocar do outro lado, na parte superior. Inverter. E está configurada pra canhoto. Muito inteligente o sistema. A alavanca é presa por pressão. Então, os anezinhos de borracha são similares aos da Ibanez. Eles já estão um pouco cansados. Então, a alavanca não tá ficando 100% fixa no local. Mas, é uma alavanca, como eu falei em outro vídeo. Trêmulo. Não é Floyd Rose. Não é pra excessos. Tem alguns modelos específicos pra isso. Não é o caso dessa daqui. Vamos ver o som com o tom fechado. Mas, eu já vou acionar o booster. Valvulado. Está em processo de desenvolvimento. Então, fique ligado. Então, com o tom fechado. Captador do braço. Os dois. Sua ponte. Sua ponte. Sua ponte. Sua ponte. Uma guitarra que não pesa praticamente nada. Comprimento total 78 centímetros. Largura total 21 centímetros. É do tamanho de uma raquete de tênis. Extremamente portátil. O único inconveniente, realmente, é... Você não pode pendurar na parede. Eu não sei nem como eu vou fazer as fotos dessa guitarra. Porque eu não posso pendurar ela ali. No meu suporte das fotos. Acionando aqui o canal Overdrive 2 do Meteoro. Já abriu o controle de tonalidade. Vamos conhecer o som. Os dois. Ponte. 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 Essa daqui é a versão original, então precisa de cordas que tem um bolinha dos dois lados, que são dificílimas de achar e quando você acha elas são caríssimas. Então o cliente já está, já estamos conversando sobre trocar essa peça do final do braço para que possa adaptar cordas tradicionais, o que vai reduzir em muito o gasto. Ele, por exemplo, conseguiu três jogos de corda, então quando acabar nesses três jogos de corda, se ele não resolver essa questão, vai ter que começar a caçada de novo. Eu comentei que ela não tinha chiado no outro vídeo, ela não tem chiado mecânico, porque eu limpei todos os contatos, ela tem um chiadinho, mas que acaba quando você apoia a mão, provavelmente é alguma questão com o aterramento do instrumento. Eu vou acionar aqui o booster junto com o canal de Overdrive 2 para a gente ter a maior quantidade de ganho possível. Os dois captadores. Sol da ponte. Vale ressaltar mais alguns aspectos técnicos, os comprimentos de escala de 25,5, que é o padrão da Fender, então a distância é o padrão da guitarra, é ela que é pequena realmente. Um instrumento super interessante, super portátil. Tem uma série de kits chineses, fiquei tentado a comprar um para montar e fazer uma série aqui para o canal. Num momento oportuno, quem sabe? Ela tem um recurso muito interessante, que é uma trava para o sistema de alavanca, que fica aqui. Você levanta essa trava e o trêmulo não está mais atuando. Então dessa forma, por exemplo, se eu quiser trocar, tocar. Se eu quiser trocar, foi ótimo. Se eu quiser tocar dropado, eu desafino aqui. Agora a alavanca está travada e eu consigo dropar o instrumento. A alavanca está travada e eu consigo dropar o instrumento. A alavanca está travada e eu consigo dropar o instrumento. Uma guitarra divertidíssima, não tinha regulado nenhuma headless até este momento. Uma guitarra que a regulagem deu bastante trabalho em função da condição do hardware, porque ele está bastante corroído. O antigo dono, o cliente pegou recentemente, então veio assim do antigo dono. E a afinação está perfeita, já destravei o trêmulo de novo. Tem o traste zero para garantir a imponação. E eu lembro, quando eu vejo uma Steinberger, eu lembro do meu bom amigo e professor Márcio Okayama. Fiz aula com ele dois anos lá no IGT. Okayama tem Steinberger também. Fantástica. Muito divertida. Muito interessante. Se tiver a oportunidade de adquirir uma, adquira. É realmente um instrumento interessante. Ou compre o kit-knife. Eu compraria o kit-knife tranquilamente. Então é isso. Por hora, eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, não se esquece de curtir. Se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações para ficarem sabendo de tudo o que acontece na qual a renda a gente queria. Meu nome é Eduardo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.